Tem que ser com força Força, força Tem que ser com força Então eu vou gritar pra ti Aí, aí Não, vai na boca agora não Aí o que acontece? Aí tem que ser três vezes Ela não tem que ser três vezes Não tem que ser três vezes Tem que ser três vezes também, senão tá azar Beleza? Então eu vou gritar porque é Aí você grita com força Mas antes disso Então Galera, a questão é a seguinte Então, projota, música vale a pena Quem puder ter a oportunidade de escutar Antes de fazer a prova Caralho, faz enorme diferença Eu com esses braços na grana, ainda dou porrada Eu não sei que com a grana na casa escutando ela E ele fala o seguinte Brasileiro com honra, meu país é lindo sim O que fode é governantes que governam contra mim Por isso o música Ele exige, parceiro É a carta de cobrança Da miséria é o carteiro E ele nunca cansa A mensagem vai chegar Na cabeça de vocês A semente vai crescer E vai recar com novas leis O monstro, ele é foda Vai sim dominar o Brasil de uma vez E só com tua voz, sabe? Porque ainda não fala inglês Caveira! 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 O que é você? O que é você? O que é você? O que é você? Valeu! Caveira!